A Avenida dos IPs, e aqui a gente viu, olha o trânsito como é que está, nesse momento aqui na Avenida dos IPs, não é hora de pico, mas há uma justificativa para que essa fila de carro esteja da maneira que está. É que, olha só, esse caminhão, olha, ia fazer aqui essa conversão, quando de repente, olha, esse carro pequeno ficou aí quase que totalmente debaixo aí deste caminhão. Nós chegamos, já tinha acontecido o fato, entendeu? Ele foi fazer essa convenção, para fazer uma convenção dessa tem que ter todos os cuidados necessários, né? O nosso perito, o soldado Vinícius, está fazendo a perícia, ele vai, depois ele vai analisar, fazer todos os levantamentos e vai dizer quem errou, entendeu? Dando só materiais? Só materiais, graças a Deus. O rapaz do veículo pequeno está ali, está bem, não teve nenhuma escolhação, está bem, graças a Deus. Então está aí, exatamente, olha só, o caminhão, como ia fazer essa convenção, ia fazer esse balão, vamos chamar assim, e aí de repente, olha só, como ficou esse carro aí, pequeno. Graças a Deus, nada aconteceu com ninguém que vinha dirigindo esse carro pequeno. E só vinha aqui, uma pessoa somente, o motorista desse caminhão. Esse acidente aqui na Avenida dos IPs, na Leite, e estou na tela da TV Anteira. Pegues!